Política nunca foi um assunto fácil. Não é de hoje que as diferenças políticas estremecem famílias e amizades na vida e nas redes sociais. Nesses últimos anos, porém, apoiar este e não aquele candidato tornou-se motivo para níveis extremos de intolerância e violência. Um verdadeiro faroeste eleitoral incentivado em grande parte pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! A pré-campanha foi manchada pela morte do guarda municipal Marcelo Arruda, eleitor de Lula, morto a tiros durante a própria festa de aniversário por um apoiador de Bolsonaro. De lá pra cá, o clima de violência só piorou. Desde o dia 3 de agosto, quando começou oficialmente a campanha eleitoral, ocorreram pelo menos 3 mortes por motivações políticas e 4 ataques, entre agressões físicas e intimidações verbais. No dia 9 de agosto, o trabalhador rural Benedito Cardoso dos Santos, de 42 anos, foi morto por um colega do Mato Grosso do Sul por uma discordância política. O assassino era eleitor do presidente Jair Bolsonaro e Cardoso de Lula. Segundo a polícia, ele recebeu mais de 70 golpes de faca e machado. Já em um sábado, 24 de setembro, um comentário foi um estopim para uma agressão em um bar no Rio de Janeiro. Stephanie de Oliveira Laudano, uma jovem de 19 anos, foi atingida por uma paulada na cabeça após uma crítica aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro dentro de um bar em Andra dos Reis por um homem de 52 anos que estava ali no mesmo estabelecimento. Ela tomou sete punts na cabeça e ficou internada com um quadro estável. O agressor foi autuado por lesão corporal e está respondendo em liberdade. Também no sábado, 24 de setembro, uma discussão política no bar acabou em uma tragédia. Edmilson Freire dos Santos, de 59 anos, entrou no estabelecimento questionando em voz alta quem era eleitor de Lula ali. Quando Antônio Carlos Silva respondeu que era, Santos desferiu golpes de facadas contra ele pelas costas. Silva, de 39 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O agressor cumpriu prisão preventiva. Os casos citados aqui são apenas alguns exemplos dos vários episódios de violência por motivos políticos ocorridos somente neste ano eleitoral. Essa situação é inaceitável e o Brasil tem neste domingo uma chance única de interromper esse ciclo. Pense nisso. Obrigado. 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 Obrigado.